África 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 da Milker Cabral África de Poa Mancuma Agustanho Neto África de Luis Fona Chuda África é África 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 é África 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 Diago Naro 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 Teno Indiana Duflé Duflé Aqui tem direito Inaboku vida Kunza Tudo que precisa para aumentar a vida África Riquezas que tem e chiga Nesse embocado embocado para tudo parte África Buda bu vida para pubis africanos Na boi odiado Balente revolucionários África A boi paraíso de vida Pa bufijos tudo vive Pei goza de purquesas Independência bu toma Ma te gose india bu ca sedu livre África Kanto bufijos gunamuri Na deserto na iago clandestino África Africanos na terra de gentis Discriminação Secura Racismo É na sofrir Mama África Lanta bujubi Bufijos África 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 E a gente indirei A água e continente com manga de riqueza Matem cossi para os filhos na vida e na pobreza E a sabores e mamã Sustentam os filhos com o litídeo de mamã Não miste nos olhos africanos com hospitais Para curar a malária e a ebulacida a corona Para estangar tudo doenças com cada dia na mata a África Para acabar com a experiência de cura no corpo de africanos Não miste li na chão de África Soberania alimentar, educação, infraestrutura industriais Na no chão, não miste o de África na Ianda Busse peça Liberdade, paz, PT na África Democracia e liberdade, vai ficar Não miste o de África unir Não miste o de África nos unir Poucumbo, África África é 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 África é África África é... África, África, uou, uou, uou África de Punta Quinta Mohamed Kadhaf Cani Nantung África de Tomás Sankara Quinta Peña K